Estou chegando já na minha prima. Estou falando para vocês, já é muito longe, já estou chegando, já estou próxima à casa dela. Estou próxima à casa da minha prima, da Sueli. Estou fazendo uma visita de cortesia para a Sueli, falei para ela, eu vou aí. Aí falei com o André ontem, ele veio para casa, posou lá em casa comigo e com o Miguel. Almoçado, eu falei para ele, então você fica aí de boa, que eu vou dar um rolezinho, tá bom? Tá bom, vai tranquila. Eu estou aqui, com vocês aqui. Eu vou tudo aqui por trás, que é para evitar de pegar a avenida, né? Não sei que barulho que é esse aqui, eu desliguei o som. Mas está um barulhinho chato, eu vou tudo aqui por trás, ó. Aí eu saio pertinho da casa dela. Ah, conheço tudo aqui, né, pessoal? A gente vai saindo fora da avenida principal, né? A gente peca essas avenidas alternativas aqui por trás. Aí a gente evita de sair na muvuca. Quando eu saio lá embaixo, na avenida principal, eu já estou próxima à casa dela. Pronto, já saí na avenida principal. Já vem tudo ali por trás, cortando por trás. Pronto, estou aqui na avenida, estou próxima à casa da minha prima já. Estou bem pertinho à casa dela. Aqui já é um hospital muito famoso, aqui na Zona Leste. Hospital Santa Marcelina, já ouviram falar? As máscaras estão tudo aqui, ó, pessoal. Tem máscara em tudo que é lugar, ó. Tudo que é lugar tem máscara aqui. Ah, só vou pôr na hora de descer. Ela mora no quarto andar, né? Aí eu ponho, porque se encontrar com alguém, né? Deus me livre, já pensou tomar uma multa aí por causa de uma porcaria, de uma máscara, que você não está com ela? Gente, mas o calor está de morrer. Eu fico pensando na Baixada, lá para o lado do Rio de Janeiro também, né? Baixada Santista. Deve estar um calor infernal, né? Se aqui em São Paulo já está um calor de rachar mamona, imagina aí no litoral, né? Onde tem praia. Nossa, mãe. Deve estar pegando fogo aí. Nossa, pelo amor de Deus. Mas estamos pertinho da casa dela, bem próxima. Não marquei, não. Eu sempre marco a quilometragem, não sei por que eu marco. Mas essa vez eu falei, ah, não. Deve dar uns 12 quilômetros da minha casa, que é pertinho, mas é difícil ver essa prima. É, por causa da situação agora com o Miguel, né? Eu evito de sair, né? Eu vou, volto correndo. Estou sempre correndo, né? Estou sempre na correria. Eu já saí de manhã, já fui no mercado, já comprei tudo o que faltava. Saí com a minha nora, voltei. Fiz as minhas correrias lá com meus irmãos, entendeu? Com o André e com o Miguel. E agora eu vim aqui na minha prima, mas eu já tinha combinado com ela desde ontem. Quando o André chegou, eu falei, ele falou, não, beleza. Vai, sai um pouco também, só fica aqui, só fica aqui. Eu falei, é, pois é. Só fico aqui, meu filho. Ah, ele falou, não. Quando você precisar sair, é só você me falar, entendeu? Aí eu venho pra cá, essa blusa é uma delícia, ela é bem folgada. Ela é bem vaporosa. Vocês acreditam que eu peguei minha água, que eu deixo no freezer, enchi a água com a aguinha filtrada? Ah, meu filho, você vai entrar pra cá. Não, meu filho, não vai me atrapalhar. Ele não parou, por favor. Puxa, passei, graças a Deus. O cara ia me atrapalhar, ele ia entrar pra esquerda, e eu tenho que pegar a direita aqui, ó. Já estamos bem próximos aqui, a casa da minha prima. Mas aqui é muito estreita essa avenida, então você tem que parar atrás do carro da frente mesmo, porque ali, quando entra o ônibus, é muito fechada a curva. É um perigo, você tem que saber andar aqui em São Paulo, viu, pessoal? Tem que saber andar aqui em São Paulo, porque é uma loucura, né? Eu passei por um buraco enorme hoje, mas eu fui dando soquinho assim. Fui brecando, 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 aí o vizinho falou, eita, o carro tá dançando. Falei, é, filho, aqui tem que ser assim, vou bater o carro tudo embaixo. Buraco dos dois lados, um absurdo, né? Gente, entra aí, pelo amor de Deus. Tive que avisar antes da chapa do carro, avisar o modelo do carro, pra mim poder entrar lá na portaria, né? Tá todo mundo muito atento com assaltos, né? Com tudo que tá acontecendo de ruim no mundo, né, pessoal? É assalto, é tanta coisa ruim que tá acontecendo, né? Estamos bem pertinho, agora vocês vão entrar junto comigo. Vocês vão entrar junto comigo no prédio da minha prima. Vamos jogando pra cá. Se não, eu vou passar da portaria. Ih, caraca, ele entrou um carro na minha frente aí. Eita. Eita, meu filho, vai, vai, vai. Ah, joguei na frente do ônibus. Vou fazer o quê? Vou aproveitar. Obrigada aí, hein? Obrigada aí, hein? Nem deu tempo. Não deu nem tempo do cara ver placa, ver carro, nem nada. Já aproveitei a deixa do outro que tá na minha frente e já entrei. Já tô aqui no estacionamento do prédio da minha prima. Agora eu preciso achar o número da bendita da... Não, não acredito. Que número será que é esse? 22. Ih, caraca, desse... É lá atrás a garagem dela. A dela é lá atrás. Espera aí que eu vou dar uma ré aqui. Ih, tá vindo um carro aí. 22. Ah, vou entrar de frente, né? Ah, vou dar uma... Vou entrar aqui de frente. É, tia, engata a primeira, vai engatar ré. Tá maluca, mulher? Ah, não, eu já tava na vaga dela. Caracolos, vamos dar ré aqui. Nossa, eu já tava na vaga dela, porque eu já conheço aqui, né? Eu já vi muitas vezes aqui. Ah, a vaga dela aqui, ó. Eita, eu já tava em cima da vaga dela. É isso mesmo. Eu ia lá do outro lado. Eita, eu vi, eu vi, eu vi. Chegamos, pessoal. Chegamos no meu destino. Ave Maria, que calor é. Nossa Senhora, não tô aguentando. Não estou aguentando o calor. Tchau, um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, até o próximo rolê, se Deus quiser. Eu, Elvirinha, no YouTube, na fanpage, no Instagram, Elvirinha, na cozinha. E no TikTok, Elvira. Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo rolê. Tchau.